As denúncias dão resultado e se aparece aqui então no Jornalismo Verdade do Alterosa Alerta, aí é questão de tempo. Quando eu falo isso, tem gente que vai dizer, cara, não é assim não, é assim. Você vai ver agora, e a gente vai voltar no caso do Mão Leve, que furtou celulares aqui no centro de Divinópolis. Essa semana nós mostramos imagens de dois furtos, em que o ladrão agiu da mesma forma. Você tá vendo imagens aí, ó. Os alvos eram caminhões de entrega no centro de Divinópolis, e o suspeito é esse que iria atravessar a rua, voltou, você pode ver que ele vai agora lá no caminhão. Os entregadores estão lá atrás, e ele vai lá e furta, nesse caso aí, foram dois celulares. Teve uma outra também, um outro caso, que foi dia 10. Nós exibimos essa reportagem primeiro, essa aí, né? Olha pra você ver a tranquilidade que o cara abre a porta e os rapazes trabalhando ali atrás, ali, descarregando a mercadoria. E o cara pega e sai na maior tranquilidade. E eu falei, é questão de tempo. Ontem mesmo, durante o jornal, nós recebemos informação com nome, praticamente com endereço, nome da família, descobrimos tudo. A polícia foi informada, recebeu muita denúncia também. Segundo a polícia militar, o autor é um homem de 49 anos, morador do bairro Icaraí, aqui em Divinópolis. Ontem à tarde, ele foi abordado em casa e confessou o furto ocorrido no dia 17. Ele também é suspeito de outros. Inclusive, no próprio dia, no mesmo dia 17, teve um outro furto que, segundo a polícia, não foi registrado. Mas ele também é suspeito desse crime, assim como do outro que nós mostramos. De acordo com a polícia, ele já tem passagens por furto e estelionato. E ele contou à PM que havia vendido o celular. Inclusive, eu falei sobre isso, porque se ele não fosse pego em flagrante, infelizmente, a polícia ia fazer o que teve que fazer. Identificá-lo, fez o registro, mas ele não foi preso devido à falta de materialidade. Ou seja, não tinha o celular que ele roubou. Ele já vendeu. Ele vai responder pelos crimes, mas em liberdade. Mas se por acaso for pego no flagrante, aí a situação é diferente. De qualquer forma, está aí o resultado do jornalismo que nós fazemos. O nosso compromisso, acima de tudo, o nosso papel social e o jornalismo que, de fato, muda a vida das pessoas. Está identificado, a polícia sabe quem é e vai responder pelos crimes. Então, vamos lá.